Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu e hoje a gente vai reagir nova geração. Maki, Hakari e... Yuta, do OneRap. Cara, e que thumb linda! O Hakari tá muito foda nessa thumb. Temos aqui a Maki, né, pós coisas do mangás. Temos aqui também o nosso queridíssimo Yuta, que por sinal a gente tomou alguns spoilerzinhos do Yuta ontem. No vídeo do Second Time. No vídeo do Second Time do Yuta. Não sei se o OneRap vai chegar a contar. Acredito eu que sim. Afinal, pô, isso tá muito em alta, né? Basicamente ali algumas coisas sobre a expansão de domínio do Yuta que não tinha aparecido ainda no mangá, tá? Enfim, é isso. Lembrando que o canal do OneRap tá na descrição junto com o link do vídeo original. Eu peço a sua inscrição, peço o seu like, peço o seu comentário, porque ajuda muito o canal, tá bom? Isso aí. E o canal do OneRap na descrição, como eu falei, junto com o link do vídeo original. No final a gente vê a ficha bonitinho e play. Eis a questão, quem vai fazer quem é quem, hein? Porque provavelmente vai ter participações, né? É, acredito que tem. Não sei quem que é as participações, só sei que o OneRap vai cantar. É, eu acho que talvez o OneRap faça o Hakari. É, provavelmente. Pelo estilo dele, assim. Ah, é verdade. Achei que vai ser o Hakari. Será que tem legenda? Parece que não. Hakari. Nicky Mon. Nicky Mon é brava, hein? Uma promessa que quebrou, mas mãe, entenda por favor, se eu ficasse lá, eu iria me odiar. Que tipo de paz de merda, tenta matar suas filhas, a ganância e a inveja fez ela perder a vida, minha energia agora. Essa é a promessa, será a promessa, será cumprida, será noite de tragédia. Para toda a sua família. Eu não sou ele, mas eu posso me tornar o que ele foi. Estando no meu lugar Dá pra te escutar Então pode falar de nós É que é difícil ouvir o que falo E quando a gente achou de sol Ok Mano Nickmon Nossa, ela deu uma interpretada aqui Cara, eu nunca tinha ouvido A Nickmon fazer agressivo Também não Somente melódico E tipo, pô, a voz dela é muito linda, né? Mas esse é Nossa, que agressivo lindo, cara E tipo, bem na hora ali Que a edição já fica com aquela cara De psicopata, velho Realmente Nossa, Nickmon Amassou, tá? Caraca Tô arrepiada Má aqui O que você vai aprontar? Má aqui O bravo O bravo Agora conta a verdade, me fala porque está aqui Nessa época só roubada, eu acho que você não mentira Isso parece um beijabou, porque eu senti o que eu já disse Eu não sabia o que tem a dizer enquanto o apanho Referência Vai ser ela, pode ser ela, pode ser o que o saco Não é um mangá, então corta esse papo Capo, capo, capa, sol Você está tomando o sacote, então cara, se acalma Onde é que pode? Nos nossos domínios fativados, você foi feito, feito, fez Referência, né? Ele mesmo Floquinho de neve Eita Hoje eu fiz um bom trabalho Eu vou até me esforçando Meu corpo tá se tremendo Com esse poder insano A gente tá apenas brincando A gente tá acabando com a mataria, ok? Ah, nossa, que foda é Foi mal pausar, mas é porque A gente tinha perguntado lá naquela Naquela música do Second Time E eu li um comentário que meio que Me ajudou bastante Basicamente, a gente tinha falado Que a gente Que parecia muito com a expansão Expansão, não Parecia muito com a habilidade Do Shirol de Fate Sim, sim, sim E um cara falou lá Que basicamente, realmente É como se fosse aquilo E basicamente Como a gente viu lá na música Tem várias espadas E cada espada tem um poder diferente E cada espada tem um poder diferente Que ele foi roubando ao longo dos tempos Roubando, pegando Muito foda, muito foda Então, tipo, literalmente Uma espada pode ter lá Se for um suco na mata A outra pode tirar a energia Então, é muito roubado Mas, tipo, será que pra ele roubar Esses poderes Ele tem que matar a pessoa? Aí eu já não sei Aí realmente é uma boa pergunta Porque, tipo, tem muitos feiticeiros Ali no mundo de Jujutsu Que tem uns poderes muito foda, né? Sim E eu lembro que o Yuta já tinha Aquele poder, tipo, de copiar O negócio do Yuno no Maki Lembra que ele copia? É, verdade, verdade Então, será que Na expansão de domínio dele Ele consegue usar esses poderes Que ele copiou de outras pessoas Ou ele realmente tem que roubar? Tipo, essa pessoa Ou ela não vai mais ter o poder Ou ele teve que matar a pessoa Enfim, derrotar, não sei É, é uma boa pergunta Realmente, não faço ideia Podem falar nos comentários Tá livre Copiadas Copiadas Legendas pelo Irlanda, Eric Temos aqui Voz ali O DraniRap Participação, né? Nikimon e Kaito Mixmaster Tech Editor Hanori Hanori O Doni O Capotino O Seibert O Corochit O RMDS O nosso cantor aí, né? Pra quem tá ligado, tá ligado O Rian e o Andy Beatmaker pelo ZG Tambi pelo MS Dyke E ilustração pela queridíssima Karen Oliveira Que é monstra Ficou linda Ficou linda Na Thumbineio, tá? Cara Nikimon e Kaito Realmente bem diferenciados, né? Ficou bem da hora ali Cada um cantou No seu estilo Representou bem o personagem O N-Rap trouxe as referências Da música dele, do Hakari E ficou muito da hora, cara A música ficou muito foda Essa edição também Bem focada nas cores De cada um, né? É, a Mac Verde Verde, roxo e azul Isso Rosa, roxo, sei lá E azul E ficou muito da hora E, cara Eu não sabia que Tava os três contra o Uso Kuna agora Tipo Eu sabia que o Yuta Tinha derrotado o Kenjaku Então eu pensei Ah, agora o Yuta Vai lutar contra o Sukuna Não sabia que tinha O Hakari e a Mac lá Então Eu acho que eles não estão Será? Eu acho que não Eu acho que quem tá na luta É o Yuta E o Itadori Provavelmente Porque assim A marca Ela dá realmente Uma farpada ali No Sukuna No Sukuna Mas eu acho que assim Só é uma farpada Eu não acho que realmente Ela esteja lá na luta Ah, sim E o Hakari Nem chegou a citar Que realmente Notou ele com o Sukuna Na verdade Até citou alguma coisinha Mas nada que Eu estou na luta Eu tô junto Então Enfim Acredito eu que seja realmente Só o Itadori e o Yuta ali Fala aí nos comentários Se realmente Tá lá só o Yuta Contra o Sukuna O Yuta e o Itadori Ou se realmente Tá a Mac e o Hakari Junto Ou se eles estão se preparando Pra ir Eles tem algum plano Pra sei lá Juntar todo mundo Contra o Sukuna Porque eu acho que É isso que vai acabar acontecendo Eu acho que todo mundo Que estiver disponível Ele vai se juntar Pra derrotar o Sukuna E eu achei muito engraçado A Mac farpando o Sukuna E assim Cara A Mac Porra Vamos ser bem sinceros A Mac contra o Sukuna Não dá Não dá Não dá Eu acho que a Mac Não duraria nem Os episódios do Do Como é o nome dele? Do jogo? Não Do Hajime Eu acho que não daria Nem a quantidade Capitulagem Nenhum capítulo Não é possível Porque a Mac Ela é forte Mas a gente tá falando Do Sukuna Tipo Ela não tem energia Maldiçoada Será que ela não pode ter Expansão de domínio? Ou será que ela deve ter? Não Acho que Porque pra você Pra você fazer Expansão de domínio Você precisa de energia Maldiçoada Porque se eu não me engano Você gasta energia Maldiçoada Como se fosse mana Se eu não tô enganado Tipo uma mana Então Quando você gasta energia Você gasta mana Automaticamente Ela não pode usar Nenhuma habilidade Nada Igual o Toji O Toji Era só Só porradaria E nas armas Amaldiçoadas Que são as armas Que possuem energias Mas Enfim A música ficou Muito Muito foda Tava muito Rapada Pra ver essa música logo E não me decepcionou Ficou foda Muito boa Cara Enfim Parabéns a todo mundo Que participou E é isso Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Deixa o seu comentário Porque são coisas Que ajudam muito E principalmente Se inscreva no canal Tá bom Isso realmente ajuda Pra caramba Tá saindo muito vídeo Lá no live Tá saindo muito vídeo No animes Então se vocês gostam De Reagir aí Vamos dizer assim Reagir né Porque você tá reagindo Com outra pessoa reagindo A ver no anime Então se você gosta De animes Tem ó Que bom O que tem de bom Lá no animes Tá saindo Overlord Tá saindo Solo Level Semanalmente Tá saindo Fate Para as pessoas Ah leitura Leitura de The Bag Em After End E Fate Para as pessoas Que queriam ver Fate Que a gente não conseguiu Ver na live Faz séculos Que a gente viu Fate Faz mais de um ano Que a gente viu Fate E agora a gente tá postando lá A qualidade tá até Meio inferior né Que faz tempo Mas tá saindo Bastante coisa lá Então colem lá Sai 3 vídeos por dia No animes 3 vídeos por dia No lives No lives Tem muito conteúdo Entende No lives basicamente São vídeos que a gente Grava em lives A gente tá dando Uma grande prioridade De vídeos de live Pro lives Então a gente começou A fazer isso né Postar 3 vídeos no animes 3 vídeos no lives E tá saindo assim Vídeos bons E uns vídeos Completamente aleatórios Tipo a gente reagindo A SMF É realmente É uns bagulhos Não é aleatório Tem uns vídeos A gente vendo uns memes Engraçados Enfim Se vocês gostam da gente Em si Vão lá Dá uma olhadinha Também tá saindo A narração Imersiva De Berserk Lá Saiu o Eclipse Lá O episódio do Eclipse Que é uma hora De puro sofrimento Então se vocês gostam De Berserk Vão lá ver também E é isso E é isso rapaziada Tamo junto E vai E tchau E tchau